Foi colocado um carro, substituição, reguladora Pra pegar o polvo de tubarão Porque tá sem carro pra pegar o polvo de tubarão aqui, ó Estação Pirajá, ó Passageiros não aguentam mais Fica aqui horas e horas perdendo tempo Pagando 4 reais, aumentou o valor do transporte E reduziu a frota de ônibus Pagando tubarão, Lagoa da Paixão Tudo isso aqui é passageiros aqui, ó Pra pegar a linha Tubarão aqui, ó Já tem 2 horas no ponto, aguardando aqui Estação Pirajá Aguardando a linha Tubarão, Lagoa da Paixão Não tem um funcionário na estação Pirajá pra organizar a fila Onde tem um funcionário na estação Pirajá pra organizar a fila Não tem um funcionário na estação Pirajá pra organizar a fila E não tem um funcionário na estação Pirajá pra organizar a fila